O mesmo acontece com o México, né? Se o México vencer, é o México que engarante a... ...e oito. Aí... ...para passar as instruções do jogador. Aí vem o México, quero um ataque. ...anos à frente da seleção que o técnico Bora escala três zagueiros no mesmo time. Aí são 200 de primeiro tempo. Fernandes foi buscar. Passou na Copa América. Com a festa de Romero fazendo o corte. Aí o Fernandes. O Dunga já fica cercando por ali. Fernandes faz abertura para o apoio de pardo lá pela direita. Romero. Fernandes. E a forma de amarrar os cabelos. Ele pode não querer, mas todo mundo diz que ele é um canija mexicano. Tá ele aí. O brasileiro da Copa América com dois gols, ele diz que o sentimento para esse jogo é de revanche. Isso, o Davino, o Romero, o Ramires, o Hernandes, o Vila. Todos esses participaram daqueles... Eles viram, olé pra lá, olé pra cá. Tá aí, Hernandes. Roberto Carlos vem no combate da Dunga. Tomei as informações da seleção brasileira. Ganhou! Pra área, repare. Na cobrança da falta do Aldair. No meio de dois, brasileiro, o Zerlandes subiu, meteu a cabeça. Jogou no ângulo do Taparel. Bota pra cima, Ramires. 1 a 0, México. Esse é o tempo que tem pra esse goleiro mexicano. E lá vem o México, outra vez com o Luiz Hernandes. Faz a finta em cima do Dunga. Dá pra puta! Aí o Romero, olha só como ele fez a finta em cima do Dunga. O Suti. A frente do Ronaldinho, ele busca contato com o Hernandes. Tá lá o Aldair na marcação. Passamos aí dos 20 minutos deste primeiro tempo. Um para o México, zero para o Brasil. O Romero no apoio pela esquerda. Hernandes. É ligeiro, Hernandes. Depois que ele viu que era o Cafu, que já tinha tomado o cartão amarelo, aí ele acomodou. Ou melhor, acovardou-se. Primeiro lance, faz de domínio. Toca pra Hernandes. Já viu a subida lá pela direita. Aí o lançamento pra área brasileira, Hernandes. Porque foram muitos gols. Na realidade foram oito gols em três jogos. Noruega, França e Itália. Aí depois chegar o empate pra virar o jogo. Olha o Hernandes de novo, a chance do segundo da Bahia. Ele está o atacado, bateu! Gol! Hernandes aos 31 minutos do primeiro tempo. Eu estou dizendo que não é um bom dia para o Aldair. Ele falha seguidamente no jogo. Olha só. Chega na marcação, não consegue o... Dois para o México, o zero para o Brasil. Aldair saiu mal, pedindo impedimento. Não existiu. Corerovios. Parecendo a mesma escola do... Do outro, do pequenino lá do... O que o Zagal tem que fazer? Eu vou colocar a pergunta de forma diferente. Dois para o México, o zero para o Brasil. Hernandes atormentando o México com perigo. Vija. Abertura pra Hernandes. Palência tá na área. Lá vem cruzamento. Zé Gonçalves, Zé Maria, Zé Roberto. Meio de campo, Mauro. Apenas essa alteração. Ronaldinho, o México tenta ligar o contra-ataque. Hernandes. Olha, me preocupa muito que o Dunga abandonou de vez a posição lá. Aí o Vija que tomou o cartão amarelo. Hernandes. Olha a inversão da... Vem em cima dele. Lá vem contra-ataque do time mexicano. Hernandes. Já partiu Palência. Hernandes prendeu. Roberto Carlos faz o... Dois para o Brasil, dois para o México. A torcida brasileira, só uma falta na hora aí. Hernandes. Tem contra o lateral, vai passar certo. Olha lá o perigo, ó. Olha o mano do Brasil contra a Colômbia. Jogaria pelo empate para garantir a classificação. Como segundo lugar, uma pior das hipóteses no grupo. Lá vem Hernandes. Olha o mano na mão. Vem Hernandes. Com o Dunga, ele é ligeiro, fez a pinta. Lá vai ele. Veteu na frente e ganhou. 17, Rafael Garcia, jogador de apenas 22 anos de idade. Arnaldo, além do lance, parece ser uma irregularidade. Exato. O Abundes, o cruzamento para trás. García. O Abundes é o Roberto Camisa, 17, que está ali no aquecimento. O Abundes. Lá vem o México. O Abundes. O Abundes. O Abundes. Lá vem o México de novo. O Léo. Lá vem o México para cima de novo. Estão saindo da posição de distância. Faz o toque pelo meio. Estão saindo da posição de distância.